O pão francês, que não falta na mesa do piauiense, fica muito mais saboroso se o preço for justo. É ou não é verdade? Para proteger o consumidor, desde 2006, existe uma portaria que prevê a venda no peso do famoso pão massa grossa. Mas tem panificadora que insiste em não respeitar a norma do Inmetro. Três equipes do Procon percorrem estabelecimentos da capital para verificar se há irregularidades. A panificadora tem que informar para o consumidor que ela fornece um peso e na unidade. Proporcional ao consumidor que ele possa ver qual seria mais vantajoso no peso ou na unidade. E a questão de exigir esse direito que é deles, de estar pesando peso, estar condizente com o que ele está pagando. O que a gente sempre recebeu de reclamações é que o peso estava maior do que a unidade. Nesta padaria foi constatada uma irregularidade. O estabelecimento continua a vender o pão francês somente na unidade e não no peso. Não está em local nenhum afixado o preço do pão francês no quilo para ser comercializado ao consumidor. Além de não ter o preço do pão, também não há a venda no peso. Apesar de ter a balança, mas ela não está sendo utilizada. Então a gente está lavrando um alto de advertência, notificando ao responsável o que a gente verificou e requerendo regularização num prazo de 15 dias. Das nove panificadoras fiscalizadas, duas não atendem às normas do Inmetro. Agora os estabelecimentos têm 15 dias para se regularizar. Primeiro a gente chega ao local, adverte, dando esse prazo para regularização. Posteriormente a gente pode passar a se verificar que não foi corrigido um alto de infração. Aí sim é instaurado um processo e aplicado uma sanção administrativa, uma multa. O consumidor pode e deve denunciar panificadoras, caso perceba que o direito está sendo violado. O consumidor tem que estar vigilante, está provocando o Inmetro para que a gente possa estar fiscalizando e mantendo o que a lei determina.